A Emater apresentou 16 espaços temáticos na Expo Direto Cotrijal. Vamos ver mais alguns temas que foram abordados nessa edição. Confira. Sou o Idanir Bianchetti, sou do escritório municipal da Emater de Santo Antônio do Planalto. Hoje estamos aqui na Expo Direto apresentando o silo secador. Silo secador é o local onde o agricultor deposita seu produto, seca e mantém armazenado. Essa armazenagem pode ser o produto utilizado na alimentação animal, na propriedade ou para comercialização futura. Então aqui apresentamos o silo secador, onde o material utilizado é material de fácil aquisição, fácil de encontrar, porque é o material de construção, tijolos, areia, cimento, enfim, materiais simples. E a parte também da madeira, muitas propriedades o agricultor já tem na propriedade a madeira, que é utilizada para a construção do silo. Na colocação do produto aqui dentro, com umidade, o agricultor colhe, põe para cá e a secagem é feita com temperatura ambiente. Utilizando-se um ventilador, usa a temperatura ambiente, então é um ventilador simples, onde ele é projetado de acordo com a quantidade que o agricultor vai armazenar em sua propriedade. Então o importante é o agricultor acompanhar a umidade do grão quando chega no silo, e ir acompanhando toda a evolução, toda a secagem. Então para isso, nós temos aqui, para mostrar para os agricultores que visitam a feira, alguns equipamentos, como o anemômetro, que é um equipamento também muito importante, para medir a vazão do ventilador. Se está de acordo com a quantidade, ou de acordo com o projeto que o agricultor tem em sua propriedade, com o silo que ele construiu. E aqui também temos um determinador de umidade. Então com um aparelho como esse aqui, o agricultor vai poder acompanhar se está correta a umidade para a armazenagem, ou a evolução, se está secando adequadamente, enfim, acompanhando a secagem em seu silo. Viu Marvro Kleitz, extensionista rural da Imaterra e Passo Fundo. Na edição da Expo Direto 2023, nós estamos trabalhando as temáticas de alimentação dos rebanhos e bem-estar, tanto do trabalhador como dos animais. Na alimentação dos rebanhos, nós estamos apresentando maneiras pastagens de verão, a partir do uso do piqueteamento e a partir do uso de adubos orgânicos, advindos também do composto bar. Nessa área nós temos três espécies implantadas, temos o gigues, temos o capim curumim e temos também o tífton 85. Essas pastagens foram piqueteadas, passaram por uma adubação de acordo com a recomendação preconizada para a região e foram manejadas de acordo com o recomendado aos produtores em nível de propriedade. Complementarmente às áreas de pastagens, nós introduzimos um triticalho e um trigo, apresentando esses materiais de inverno em semeadura precoce, como possibilidade de alimentação aos rebanhos de uso imediato no término das pastagens de verão. Então, eu sou o Idovan Poza, funcionário do Escritório Municipal de Matéria de Ibiraiaras. Então, nesse ano da Expo Direto 2023, na parcela de irrigação, trouxemos alguns modelos de irrigação que podem atender às necessidades de cada propriedade. Começamos então na propriedade um pouquinho de maior porta, temos os caritéis. Então, a gente trouxe um carité, ele é pequeno, no caso, para começar do básico, no caso, ele vai subindo o tamanho conforme a realidade de cada propriedade. A partir disso, temos os canhões, que também podem serem colocados nos caritéis ou podem serem usados individualmente, cada um com sua característica, sua necessidade, no caso. Os canhões um pouquinho menores, temos modelos. A diferença de bico, de um para o outro. Passando daí, temos as persores convencionais, que vai mudar o espaçamento e a vazão um pouquinho inferior, então a realidade é a propriedade um pouquinho menor. Lembrando sempre que temos que saber a quantidade de água que temos nessa propriedade. Então, isso é, temos que chegar aqui, conversar com o produtor e ver a realidade sua para a gente poder recomendar o melhor sistema para poder aproveitar a água na sua propriedade. E para a propriedade de hortifruti, parte de hortos, a gente tem um sistema de automação. Como funciona esse sistema de automação? A partir do momento que a planta necessita a quantidade de água ideal para ela, para poder não ter uma perca na propriedade, a gente faz o sistema, automaticamente ele se liga. Então, fizemos a parada. A gente pode fazer, simular como se fosse o solo que fez a secagem do solo. A partir do momento que o solo atingiu, ele secou, ela vai acionar a lâmpada, que simula como se fosse o acionamento da bomba na ligação. A partir do momento que atingiu novamente a umidade no solo, a bomba previamente calculada, ela vai fazer o desligamento em 30 segundos, que seria já o ponto que ela atingiu o ponto ideal da cultura.